É, não sei que está nos acompanhando, mais de 60 peças estão participando da 14ª edição do Salão de Arte Santeira do Piauí. A exposição contempla esculturas, artes plásticas, além das tradicionais peças esculpidas em madeira, que são característica da arte piauiense. O altar de Nossa Senhora das Dores ficou em primeiro lugar na categoria entalhe do Salão de Arte Santeira do Piauí. Os trabalhos em madeira são a maior referência do Estado, mas o Salão também contempla obras de esculturas e artes plásticas. Mais de 60 itens participam da 14ª edição do evento, aberta nesta segunda-feira. A exposição e venda acontecem até o fim do mês em um shopping na Zona Leste da capital. O importante é que aproxima o terezinense, o piauiense, daquilo que nós temos de mais belo do nosso artesanato, porque o artesanato, a arte santeira, ela é reconhecida mundialmente. Nós estamos presentes no Vaticano, nós temos a obra do Costinha, que é um dos vencedores, no Vaticano. Nós temos muitas obras espalhadas pela Europa, nós temos obras em diversas embaixadas, nós temos obras inclusive na Casa Branca. Então isso mostra a força, isso mostra a valorização do artesanato piauiense da arte santeira fora do Estado. Já faziam nove anos que o Salão de Arte Santeira do Piauí não acontecia. A retomada pela Secretaria Estadual de Cultura tem o objetivo de revelar novos talentos e dar visibilidade aos muitos artesãos criados aqui. O Costinha, por exemplo, faz parte da terceira geração de artistas e teve o privilégio de aprender com o Mestre Dezinho. Pode ser a explicação para ele ter ganhado o prêmio pela quarta vez. O Mestre Dezinho era uma pessoa excelente, procurei aprender muito com ele. E aí está aí o trabalho, ele era muito rígido nas perfeições, entendeu? E para você procurar fazer as coisas tudo direitinho. Então, está aí o resto da água.